Tudo confortável, minha família estável, graças a Deus, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah Eu sou o Fadi, Oxe, cola Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie Vai, ah, tá ligado, que eu vou chegar agora fazendo improvisado Moita treta, versus a jota, a jota, ops Esse idiota, esse babaca, vai tomar no cu que é que cê não arruma nada Demorou, você apanhou, as mina gostam de mim Cê entendeu o som? Aê, fica bem tranquilo, que eu vou chegar, né, e eu não dou vacilo E você é um pivete, nunca viu caipira usando juliette Aê, presta atenção, como que eu vou fazer naquela renovação E você é um burrão, eu vou plantar as plantas Mas sem abelha, nas minhas alimentação Ei, lasqueira E aí, sem maldade, sexta-feira sem vier Então, mano, todo mundo que puder, levanta a mão aí Uou, 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 uou Aê, uou Aê Cê nunca viu um caipira de juliette, essa parada Que na minha frente você saca bloca e eu te mato com a enxada Aí, cê tem que entender, cê vai pra guerra Seu corpo morto é adubo pra minha terra Mas sem maldade, agora, eu vou falar um bagulho que eu sei que cê não gosta Aliás, é claro que é adubo, até cê ficar na grama Um toletão de bosta De dois metros, esse aqui é o moita Sem maldade, sua rima é escrota Tio, qual que é a fita? Falaram pra vinte e com vento, cê roubou a rua Maria Bonita Mano, devolve o chapéu Que desse jeito cê não vai entrar no céu Mano, eu vou te explicar, não adianta passar lápis A sobrancelha é junta, não tenta disfarçar Barulho para cima do moita é 30 Barulho para cima do AJ A zero o AJ Barulho para cima do moita é 30 AJ O AJ terminou, começa, o geral acabou por cima, a lasqueira Entendeu? Geral, geral Vai! Uou! 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 Vai morrer, vai lascar! Uou! Seus caipirão, fake! Tudo fake! Vai morrer, vai morrer! 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 Eu quero ver, eu quero ver! Uou! 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 Eu sou a abelha, aquela que você se espelha, pra ver se você consegue fazer o free A diferença nós não é zangon, aqui é o tem que labi Mano, cê nunca ouviu, cê não sabe nem o que eu tô fazendo aqui no free Sem maldade, cê sabe que agora eu vou te destruir Se eu falei de que labi, também tem a mina que representa Só que se for o nome do moita, é claro que uma rap então nem tenta Mano, sem maldade, vou falar, cê é meu réu Eu achava que era impossível, mas cê ficou mais feio quando pôs o chapéu Pior que eu mano, e olha que eu tô de chapéu e de boné Pra você ver como pra mim você é um zé, você é uma aberração que vem andando lá da praça da Sé, que tenta ser alguém, só que enquanto gritar vai morrer no meu pé Quem é esse maldito pai falar de Maria Bonita? A Maria Bonita tava com você, virou a Maria Esquisita Presta atenção, retardado, é a abelha, virou o zangão Vai perder a batalha, fica zangado Fica bem tranquilo, mano Com certeza agora o moita tá inspirado, chega te amassando Vai tomar no cuizinho interna Sai daqui, ó esquisito A abelha moderna Moiado Como eu te bato agora fazendo aqui o meu improvisado Pode apontar meu defeito, moleque E depois não dá xilique Falando da minha beleza, batalha ou São Paulo Fashion Week VENCEROU! 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 Vai, vai, se mata aí, se mata aí Vai, cara, que começa essa boneca A Jota versus vai dar treta, a Jota começa, mano, vamos começar daquela forma Todo mundo, caminhão pra cima Não vai, me feijar não Cheirar o caminhão pra cima Quem não tiver caminhão pra cima, o lugar vai ficar rico Nunca vai, nunca vai, não vai nem a cobrar a bicicleta Tem uma página na boi! Vai, vai! 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 OU! 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 Ai, mano! Sem maldade, ai... Pode crer, sou São Paulo Fashion Week, você não entendeu eu te tomo de assalto, só que sei que sou taxista eu sou em Cina colocando os pretos no palco! Essa aqui é a diferença, meu truta Sem maldade aqui não é glória Cê vê, cê olha o look Eu já vejo e vejo a história Tenta me entender Usar uma referência é uma coisa Emicida é ele, você é você Aí Pera, agora eu vou falar Eu sou isso, sou aquilo, cala a boca, cê nem nada Se ponha no porra do seu lugar Tudo bem, eu sou eu, eu não sou alguém Só que não esquece, meu truta Que há 15 anos atrás, Emicida não era também É só, quer diferença Sabe qual que é dos dois do free Que eu vim, eu vou morrer sendo alguém Já você é fraco, só vai desistir Vai tomar no seu cu, escuta agora o que eu vou falar Uou, o Emicida tá lá Você é um cara que nem aprendeu a andar Ê, faço falar de quem tá no alto E querendo chegar Calma, parça, mas tem que ter respeito E saber, degrau por degrau vai chegar Eu sei, mas eu faço uma improvisação É fácil você falar de quem tá no alto E desmerecer quem hoje está no chão Só que não esquece, meu truta Que eu vou te vencer aqui no frio O alpinista quando ele tá no chão é bosta Mas todo mundo venera quando ele começa a subir Vai tomar no meio da sua bunda Tá no chão, firmeza, calma Desculpa, parça Quer uma ajuda? É... Muita calma aí, seu otário As vezes o que o parça precisa é de uma ajuda e também de um abraço Ah, olha só, eu vou falar pra esse cabaço Ele pede ajuda, eu estendo a mão Só que o otário tenta cortar o meu braço Essa que é a diferença Eu vim pra ser sozinho, só que sou verdadeiro Vou tentar os outros ser falso Eu sozinho sou sincero Vai tomar no seu cu, você perdeu até o pergaminho Eu não arranco o seu braço Você mata ele sozinho, mano Ó, eu esqueci agora, mas eu falo sério Que um babaca igual você eu nem preciso matar pra mandar pro negro Sério Palmas nessa batalha Barulho para quem gostou das rimas do AJ Barulho para as rimas do Moita Treta Novamente, barulho para as rimas do AJ Moita Treta Mãos para a J Mãos, mãos para a J Volta com consciência, família Vocês ouviram a cima, né? Só visual primeiro aí, certo? Mãos para a Moita Treta AJ Vamos lá, AJ AJ Moita Treta Deu AJ, né, mano? Deu AJ, deu AJ AJ, próxima fase Palmas no Moita Treta Quebrada